Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar então sobre gestão governamental hoje aqui. Eu estou com o professor Paulo Sécula. Tudo bem, professor? Tudo bem, Júlio. Beleza. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da burocracia, né? Por que o setor público é tão burocrático? Júlio, se nós pegarmos ali o setor público é burocrático, vamos seguir. Nós temos uma formação hierárquica no sistema público. Ele já vem aí de longas datas e assim por diante. Então ele se torna burocrático por quê? Porque tem várias pessoas, uma hierarquia, vamos dizer assim, a se seguida, mas com tudo isso nós temos ali dentro do setor público um acúmulo muito grande burocrático na questão de tramitação de documentos, a tramitação de pedidos e assim por diante. Ele é mais moroso, vamos dizer assim. Então por quê? Porque você está tratando algo público, algo que não é teu, é da comunidade, vamos dizer assim. Mas eles acabam deixando muito moroso. Você vai lá, digamos assim, pedir uma isenção, um protocolar um pedido de algo, ele vai seguir todo um trâmite. Só que esse trâmite ele acaba sendo moroso, ele acaba sendo muito burocrático. É preenchimento de guias, tem que passar por um setor, daí tem que passar por um outro setor para análise. E ele não tem assim uma flexibilidade, vamos dizer assim. Ele acaba ficando engessado. E acaba isso deixando muitas vezes que a coisa demore. É a mesma coisa nós pegarmos uma licitação. Uma licitação ela vai ser extremamente burocrática, ela vai ter vários itens, você vai passar por várias sequências que vão deixar ela morosa, vão deixar ela longa. Muitas vezes a máquina pública precisa daquele material rápido, mas por causa dessa burocracia, dessa condição, dessa não flexibilização, ele acaba tendo que passar por todas essas etapas e acaba demorando para chegar aquele item, acaba ficando mais moroso a atividade. Então, o que acaba acontecendo? Essa condição burocrática, esse sistema hierárquico, essa formulação de vários documentos que têm que ser preenchidos por várias análises, é uma forma que se encontrava antigamente de garantir uma certa idoneidade na máquina pública, mas com isso acabou engessando. Então, nós temos toda uma burocracia, nós temos toda uma hierarquia. Não vai ser diferente na iniciativa privada. Quando você tem um setor, você vai fazer um pedido, mas ele tem que passar por análise de vários outros setores para ser realizado aquele pedido. Não se tem uma autonomia instantânea, vamos dizer assim. Para a gente fazer um contraponto aí, existe um certo sentido, a gente pode ver a burocracia como uma necessidade também, que sobre certos aspectos é necessária. Mas de que maneira a gente cumprir essas necessidades sem tornar realmente um processo muito longo e que interfira no bom funcionamento no dia a dia? Júlio, hoje nós podemos dizer assim, que na iniciativa pública nós poderíamos deixar essa parte burocrática mais acelerada quando? Quando você reduz a quantidade de documentos, você flexibiliza, você faz um estudo onde você vai pegar e ver quais são as reais necessidades, o que tem em excesso dessa documentação, o que pode ser simplificado. Então, hoje a máquina pública acaba passando por uma modernização, vamos dizer. Está se modernizando, está se mudando conceitos de administração. Então, hoje nós temos ali administrações mais voltadas ao povo, administrações mais clássicas. Vai depender da forma que o gestor está pré-disposto a desempenhar o papel dele. Mas o que acontece? Lá, digamos, no teu setor, uma atividade pública, vou diminuir a quantidade de documentos que você tenha que preencher. Ah, tem informações aqui que não precisa estar nesse documento. Ah, não precisa ter tantos carimbos, não precisa passar por tantas pessoas. Dá mais autonomia em alguns pontos de decisão. Lógico, vai ter que fazer protocolos e assim por diante. Tudo bem. Continua-se tendo uma hierarquia, continua-se tendo uma sistematização, mas você acaba reduzindo ela porque você acaba acelerando o processo, deixando com que esse processo ele leve as informações necessárias. Ele não passe por locais onde ele não precisaria passar ou não tenha que ter um excesso de documentos. Você reduz a quantidade de documentos para os documentos necessários que você precisa para aquele determinado processo. Então, vai depender muito da máquina, de como o gestor vai fazer a sua gestão, se ele vai fazê-la mais participativa, se ela não vai ser mais participativa, de que forma ele vai trabalhar isso. Mas pode-se reduzir a burocracia dentro da máquina? Pode-se, mas vai depender muito também do gestor e da forma que ele vai gerir essa máquina pública. Obrigado, professor. Valeu pela participação. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.